É o seguinte, para a gente começar a falar sobre vender para fora, a gente acabou contando alguns, fazendo alguns talks, e aí eu vim respondendo esses talks. E a primeira coisa, qual que é as diferenças importantes entre vender no Brasil e vender fora? Para a gente entender isso, a gente dividiu os países em tiers, que na verdade são níveis, para a gente entender qual que é o nível que cada país está, para a gente poder trazer uma oferta matadora, acertar realmente na oferta daquele país. E o que é levado em consideração em cada tier desse? Vamos lá. Eles são separados basicamente assim, a gente leva em consideração O quão de desenvolvido o país é em relação a vendas online, em relação a ter público para o comprador, ter gente que está vendendo, e também em relação da evolução da logística, se o pessoal tem base para fazer logística, o pessoal já é bem desenvolvido. E aí, outro fator importante também é o acesso à internet, se é bom ou não, porque hoje, no Brasil, a internet é boa. Mas em vários outros locais no mundo, a internet ainda não é rápida, não é boa, quanto em alguns países de tier 1 e tier 2. Bom, quais são os países mais desenvolvidos no mundo online, que tem uma estrutura robusta, que tem um acesso à internet rápido e, consequentemente, o mercado é mais sofisticado? Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Japão. Esses são exemplos de alguns países que estão muito mais à frente da gente em relação a nível de sofisticação, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Depois dos países de tier 1, que são países bem desenvolvidos, vem o 2, que são países que estão crescendo em relação ao mercado digital. Eles estão menos desenvolvidos, mas eles já têm uma maturação interessante ali quanto à venda online. Nesse, o Brasil se situa. Fica Brasil, China, Rússia, Índia e México. É praticamente os BRICS ali, né? É, exatamente. Mais os BRICS. Exatamente. Tier 3. Menos desenvolvido em relação à internet. A velocidade é um pouco menor. O pessoal tem menos costume de comprar online, o pessoal tem menos incentivo, tem menos opção de pagamento. Porém, são mercados que estão crescendo tanto quanto o Brasil. E, depois da pandemia, a velocidade de crescimento foi bizarra de todos esses países aí. E aí, entra África, Itália, Portugal, Espanha e o que o povo tanto fala aí, que é o Latam, menos o Brasil, né? A galera fala Latam, mas o Brasil faz parte do Latam também, né? Latina América. Mas, inclusive, a galera de lá acha ruim quando fala Latam, porque elas acham que a gente não se inclui nesse termo. Mas, bora lá. Tier 4 a gente nem vai entrar. São o resto do mundo. A galera tem muito pouco acesso à internet, tecnologia não é avançada. Então, tem bem poucas vendas. Vamos lá. Beleza. Separamos aqui cada tier, cada nível de país. E o que isso tem a ver, Guilherme? O que tem a ver o 1, o 2, o 3? Bom, basicamente, é o nível de sofisticação que cada um deles tem em relação às ofertas. Por quê? Deixa eu arrastar aqui para cima. Por quê? Imagina que a gente vai vender um produto e aí a gente faz uma oferta para o nosso cliente. Vou puxar o nicho de emagrecimento, que normalmente vai ficar mais comum para o pessoal ver. Emagreça 10 quilos em um mês. Beleza. Essa é uma oferta que a gente está fazendo para o público. Imagina que daqui um mês, dois meses, três meses, essa oferta não vai funcionar mais. Porque a pessoa já ouviu essa oferta várias, várias, várias vezes. Então, o pessoal vai chegar um momento que ele vai falar assim, porra, emagreça 10 quilos em um mês? Está de sacanagem? Aí, beleza. Aí vem um cara e pega essa mesma oferta e melhora, sofistica. Emagreça 10 quilos em um mês sem fazer academia. Aí o cara fala, porra, como que eu vou fazer esse negócio? Como que eu vou emagrecer? Então, você entende que ele sofisticou? Agora, imagina que de tempos em tempos, ele vai sofisticando de pouco a pouco, isso em cada nicho da sua forma. Emagreça 10 quilos em um mês sem fazer academia e sem fazer dieta. Top. Agora, sofisticou mais um pouco. Aí, depois disso, vai começar a entrar em coisa mais profunda. O pessoal vai encontrando mecanismos diferentes para a gente, para conseguir concretizar a venda. Então, imagina que nesses países de tier 1, esse processo começou há muito tempo. Então, eles passaram por várias fases de maturação da oferta, onde está muito avançado. Então, a coisa que estava funcionando lá, há dois anos atrás, é o que está mais ou menos funcionando aqui no Brasil. É a fase que a gente está passando. É mais ou menos isso que eu tentei simplificar para ficar fácil, mas nível de sofisticação é basicamente isso. Em relação... Deixa eu fazer um comentário aqui, que quando eu explico assim, o pessoal sempre entende, que é o seguinte. Imagina que, sei lá, você... Vamos para o drop, né? Dropshipping, antigamente você falava simplesmente de venda sem estoque, já era uma grande novidade no Brasil, vendia bastante. O mercado foi evoluindo. Ainda vende cursos mais base, assim, mais topo de funil. Mas algumas pessoas já deixaram um pouco mais sofisticado, mais avançado. Por exemplo, agora, melhore suas lojas, use plugins, só está usando WooCommerce. E aí dá mais detalhes, né? Agora, imagina que você vá para um país que talvez esteja num tier um pouco atrás ali. Vou inventar um, sei lá, você vai no Paraguai e talvez o Paraguai tenha menos drop do que no Brasil, tenha começado depois. E aí lá você fala assim, WooCommerce está melhorando suas lojas de drop, se você fizer isso, isso, isso. Talvez lá não vai vender tão bem, por causa exatamente que se você falar do loja sem estoque, se falar um negócio mais assim, eles estão mais preparados para esse momento, entendeu? Assim como se você pegar algumas ofertas lá dos Estados Unidos e testar no Brasil, e eles estão na frente, né? Algumas não vão dar tão certo, porque elas estão sofisticadas demais, tem provas demais. A BSL fica muito longa, muito técnica, e o pessoal não quer assistir. Então, só para vocês entenderem esse rolê que o Gui está falando. Manda. Vamos lá. Então, a gente falou aqui sobre o tier, os tiers, expliquei sobre nível, expliquei, o Fernando deu uma ótima explicação sobre nível de sofisticação, e outra coisa que é a diferença entre medefora e dentro do Brasil é o tamanho do público. Imagina que o Brasil tem 200, seus 250 milhões de habitantes, e de hispanohablante existem mais de 400 milhões de pessoas, então é um público muito maior, mesmo que tenha pessoas com menos acesso à internet, mas é um público amplamente maior que isso aqui no Brasil. E essas pessoas estão esparramadas não só na América Latina, mas como no mundo inteiro. E aí, mais para frente, eu vou falar sobre isso também. E aí, beleza. O que que isso implica em relação a tier, tier 2, tier 3 em preço? Bom, hoje em dia, a nossa principal fonte de aquisição de cliente é através de tráfego pago, onde a gente investe em anúncios. Então, quanto mais desenvolvido é aquele país, mais tem pessoas comprando e mais tem pessoas vendendo. Então, a gente paga pelo leilão desses anúncios. Então, quanto mais gente está tentando vender, mais caro é o preço. Então, imagina que você está chegando em um país lá que começou a vender agora. Você não tem concorrente, você vai pagar muito barato no tráfego. O seu tráfego vai ser muito mais barato do que um país que todo mundo está querendo vender online. Então, vamos lá. Quando eu comecei, vou dar um exemplo aqui. O CPM era R$2, R$3. O custo por finalização de compra por initiate checkout, que é quando a pessoa vai no checkout, era R$0,10. Cara, hoje eu pago R$10 na finalização de compra. Entendeu? Imagina, o tanto que subiu. A gente mandava muita gente. A nossa oferta era muito ruim, mas vendia porque era muita gente. Eu não sabia nada de marketing. Eu não sabia porra nenhuma. Só que vendia porque, assim, era muita gente chegando na página. Era muita. E a gente tinha, tipo assim, ruas. A gente investia R$100 e voltava R$200. No front-end, com a sales letter, que é uma página de vendas escrita, mais ou menos. Com a copy lá que eu tinha aprendido, a gente tinha aprendido ali, não tinha nem dois meses de escrever. Era bizarro, tão barato. Eu tenho um amigo meu, o Pedrão, talvez ele está assistindo aí, né? Se tiver aí, um forte abraço para ele. Ele me conta, uma vez a gente troca a ideia, ele entrou no mercado muito novo. Lá em 2015, ele tinha, tipo assim, ele era novinho, 15, 16 anos. E aí, um amigo dele falou que estava dando dinheiro, vender e-book na internet. E aí, ele foi e entrou na Hotmart, não sei o quê. E aí, ele se afiliou no produto, que era o e-book para calvície. Mano, sem saber fazer nada, assim, desorganizado, bagunçado, oferta ruim, ganhando só comissão. O cara fez sete dígitos com isso. Ele fala assim, brazão do céu. Se eu fosse, sabe? Que vontade de voltar lá atrás. Porque o clique era tão barato. E não só isso, galera. Quanto mais vocês percebem, por exemplo, o movimento da internet pós-pandemia, que as pessoas agora, elas receberam muito mais contato com ofertas mais agressivas e tal, a resistência do consumidor aumenta também. Não é só o clique do leilão. Então, tudo isso contribuía para números bizarros, né? É disso que você está contando aí um pouco. Exatamente. Era bizarro. E assim, tende a ficar cada vez mais difícil. Porque hoje nosso tráfego está encarecendo. Mas aí daqui cinco anos a gente vai olhar para trás. Puta que pariu. Como eu queria voltar em 2023. Se eu soubesse que eu soubesse, entendeu? É mais ou menos assim. Então, nunca é tarde demais. Tarde é você não ir lá e fazer, entendeu? Pode assistir um trechinho de uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final. Você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Você vai agora, aqui embaixo, na descrição do vídeo ali no YouTube. E lá tem o link para a live completa. Então, você vai fazer isso agora e vai lá assistir. E aí E aí E aí Obrigado.